É, meus amiguinhos, pois é, rapaziada, pra quem não sabe, né, o Game of the Year aí de 2022, né, o melhor jogo do ano de 2022 foi pra ele, é o The Ring, tá? E, Guedes, você tava torcendo pro The Ring? Não, imagina, eu tenho apenas só um pôster aqui, um pôster aqui, eu tenho aqui também um detonado de The Ring, e eu tenho uma, mas um chaveiro aqui, podemos assim dizer que isso aqui é um chaveiro, né, da espada da chame da noite do The Ring, tá aqui, também tenho aqui, ó. Pois é, tava torcendo não, mas o que que isso muda, rapaziada? Nada, tá? Isso não muda em nada. God of War Ragnarok, jogo tremendo, eu tenho até vídeo do jogo aqui no canal, é um jogo tremendo, mano, forte demais, mas eu quase platinei o jogo, só não platinei porque eu estava com o meu Playstation, meu não, né, porque eu estava com o Playstation emprestado, então não deu tempo de platinar. E, galera, é o seguinte, mano, levou, tá, como o melhor jogo do ano, não era um negócio que a galera tava meio que, ah, será que leva, será que não leva, tava muitas pessoas dizendo que ia levar como o melhor jogo do ano, é o The Ring fez uma bagunça tremenda nesse ano de 2022, tá, muitas pessoas falando a respeito do God of War, que ele veio com a mesma mecânica, né, por ser uma continuação, melhor dizendo, vamos reformular minha frase aqui, por ele ser uma continuação do lado de 2018, muita gente já sabia o que que ia esperar de gameplay, de jogabilidade, podemos assim dizer, tá, história completamente diferente, isso aí é inevitável, mas a gameplay ali, isso aqui, mudou algumas coisas, temos uma lança, não sei o que, enfim. E o The Ring é um jogo, mano, completamente assim, do zero, entre aspas, né, foi lançado esse ano, tá, um Souls-like que trouxe muita gente que não conhecia, né, o jogo Souls pra dentro desse universo Souls, e as pessoas que chegaram no Souls através do The Ring gostaram e gostaram muito, né, do que o jogo estava prometendo, chefes pancadas, é, jogabilidade top, né, você consegue fazer uma mesclagem gigantesca de build dentro do jogo, é, cenários incríveis, cada buraco do jogo é explorado, eu já falei isso em outro vídeo, se você vê um pedacinho de terra lá distante, saiba que você pode ir lá visitar, tem como você ir pra lá, é um mundo aberto, mundo aberto, pronto, é um mundo aberto, mundo aberto mesmo, você pode ir pra onde você quiser, como você vai chegar lá, aí já é outros 500, né, porque tem masmorras, catacumbas, né, tem várias coisas dentro do jogo, e aí a exploração fica a critério do jogador. Mas ele levou como melhor jogo do ano, então tá aí, um caneco aí pro The Ring, já é o terceiro jogo do ano que ele leva nesse ano de 2022, como assim? Ele ganhou como primeiro jogo do ano lá no Joystick Games Awards, acho que é assim o nome do evento, ganhou como Brasil Games Awards, como melhor jogo do ano aqui no Brasil, tá, e também agora ganhou nessa cerimônia aí, que muita gente conhece, né, um evento gigantesco, que fazem apresentações de outros jogos, anunciam, né, as empresas anunciam outros jogos lá dentro, e foi aí que o The Ring também levou como o melhor jogo do ano, concorrendo com fortíssimos jogos. Tá bom, e a DLC? Pois é, muitas pessoas esperando que vinha um anúncio de DLC nesse evento, e não veio, tá? Não foi falado nada, nada, nada de DLC, nem tocado no assunto de DLC, pro The Ring, nem tocado no assunto, Guedes, pois é, não tocaram no assunto, tipo, vai ser, vamos falar de DLC ano que vem, vai ser anunciado ano que vem, nada, eles, ó, fecharam a boca pra assunto de DLC do The Ring, tá? E tá aí, rapaziada, que nem eu falei, mais um aqui, canecão agora são exatamente, ó, uma e vinte e quatro da manhã, aqui já do dia nove do doze da sexta-feira, o evento acabou a uma e dez da manhã, então foi quatro horas e pra lá de quatro horas de evento, foi muito evento, muita coisa aconteceu, e tá aí, eu vou deixar agora com vocês o exato momento que é anunciado, é o The Ring como o melhor jogo do ano. O que que você achou disso aí, meus mano? Tinha muita gente falando ali que foi injusto, que não sei o que, blá blá blá, e aí, e você? O que que achou disso tudo? Deixando nos comentários. Tamo junto, rapaziada, fica aí agora com o anúncio de melhor game do ano, é o The Ring. Fui. Goosepump, eu disse. Fui. Game of the Year, winner, é Elder Ring! E aí . . . . . Obrigado.